Renatão, estou querendo fazer Muay Thai duas vezes na semana e musculação três vezes. Para hipertrofia, você acha válido o Muay Thai? Posso usar como cardio? Bom, o Muay Thai não vai ser válido para hipertrofia. Hipertrofia é na sala de musculação. Agora, o cardio, através de uma arte marcial, é muito bem-vindo. Principalmente porque a maioria dos treinadores mesclam muito a parte técnica com a parte aeróbica. Porque é muito importante para um lutador que ele tenha uma capacidade cardio-respiratória para aguentar um round. Então, tenha certeza que esse cardio será muito bem-vindo através do Muay Thai. E com três vezes por semana na musculação, você é capaz de realizar o seu treinamento completo. O treino ABC, aquele que você faz puxar, empurrar e pernas por completo. Por exemplo, peito, ombro e tríceps, treino A. Treino B, perna por completo na sua porção anterior, posterior e panturrilha. Já aproveita e mata aquele abdômen. E o treino de puxadas, que seria costas e bíceps. E aí Obrigado.